Música Meu nome é Giovana, tenho 8 anos E eu adoro ver Madeline, porque ela faz bastante passeios E eu também E eu tenho várias coisas parecidas com ela Eu tenho um vestido amarelo também, igual ela usa E eu gosto do chapéu que ela coloca, eu tenho até um parecido aqui Que eu amo ele Eu faço tudo com ele, tudo? Tudinho Aqui é o céu E aqui é a grama Agora só falta pegar minhas bonequinhas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Lumen TV Por esses 6 anos Tudinho